A Escola de Ensino Infantil e Fundamental Frei Fontanella, Alto da Aparecida. O Alto da Aparecida conta a história de Sida, que trabalha para ajudar seus pais na lavoura. Tem 12 anos, nunca estudou, não sabe ler nem escrever. Há um encontro dela com o Sr. Peteca, que a leva para conhecer outras entidades, que trabalham contra a exploração infantil. Prepare o seu coração, pro alto que eu vou contar. A gente é Frei Fontanella, a gente é Fontanella, a gente é Fontanella. Escola do Coração Senhoras e senhores, venho aqui apresentar um grande espetáculo. O espetáculo de vida de Aparecida. Aparecida! 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 Diga, senhor, já estou aqui. Aparecida é uma menina da roça, tratada como adulta. Vive com calos na mão e é muito sofrida. Conte, minha filha, sua vida, que espetáculo de vida lá é, querida. Seu moço, posso demorar, não. Se meu patrão me pega, não saia mais, não. Vocês podem me chamar de sida, não ligo, não. Tenho 12 anos de muita luta e sem educação. Ouvi dizer que o seu Peteca teme a solução. Quero deixar a roça, mas meu pai não deixa, não. Lá em casa, tenho cinco irmãos. Maria, Tereza, Zé, Pedro e João. Não, mas nenhum, seu Peteca, estudo, não. Três trabalham na baixa, dois nas casas e nenhum estudo, não. Sida, sida, Cidinha. Vou chamar o MPT pra te falar direito que trabalho infantil é ilegal. Seu patrão não sabe, não? Senhor Peteca, mas o que é isso mesmo? M, M, o que? MPT. Ah, MPT. Senhoras e senhores, mais um espetáculo de ação. Senhor MPT, Ministério Público do Trabalho, no combate à exploração. Eu sou o MPT, Ministério Público do Trabalho, eu vim aqui para dizer, eu vim aqui para falar, defendo os seus direitos, se precisar é só me chamar. Prazer, prazer. Alguém me chamou aqui? Eu defendo os direitos das crianças e dos adultos também. E para todo tipo de exploração, menininha. Eu lhes asseguro, são defendidos pela nossa Constituição. Senhor MPT, na roça ganho dinheiro para ajudar a minha família. Meu pai tá velho, minha mãe tá doente. Tenho os trocados todo dia. Comprei até uma boneca pra brincar de noite. Mas chego tão cansada, dos pés inchados, que nem dá tempo não. Olho até os livros velhos que achei no chão. Mas, mas senhor, sei ler não. Eita, menininha, como é o seu nome mesmo? É a Cidinha aparecida aqui, ó. Eu vou lhe apresentar o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é bom pra você e pra muita gente. Pode deixar que eu apresento o meu companheiro e o meu amigo. Trabalhamos juntos para tirar crianças do perigo. Sou o ECA, sou seu estatuto, sou seu direito, sou seu dever. Garanto para as crianças lazer e educação, esporte e diversão. Estou lá na Constituição. Prazer e prazer. Muito prazer, menininha. Sou os seus direitos e o seu dever. Comigo você pode ter educação, cultura e lazer. É só você querer. E se você quiser mais, tem esporte e muita diversão. Porque criança, minha gente, não trabalha. Criança tem que brincar, estudar e ser muito feliz. Todo mundo diz. Senhora ECA, senhor MPT, senhor Peteca. Mas o que vou fazer? Se meu pai descobre que eu fugi da roça, levo uma surra e dá grossa. E meu patrão quer nem saber. Perco o emprego e o que vou fazer? Quero muito estudar e brincar. Mas não posso não, tenho que voltar. Cida, Cidinha. Não tenha medo não. Vamos na sua casa. Pra falar com sua família. E encontrar uma solução. Fazer todos entenderem. E até o seu patrão. Que criança é na escola. Isso é ter educação. E neste mundo de meu Deus, quero ser a solução. Ajudar a parecida, ajudar a parecida, ajudar a parecida, ajudar a parecida, a ter mais educação. Cida, Cida, Cidinha. Olha quem vem ali, seu mundo e dona esperança. Que conselhos podem dar para ajudar esta criança? Sei que sou muito grande, cheio de coisas boas e ruins. Mas quando Deus fez as criaturas que moram aqui comigo, se crianças ou adolescentes não queriam elas em perigo. Há homens maus que escravizam crianças. Mas há homens maus que cuidam de vocês. Como o MPT, eu, ECA, eu e PT. E nenhuma criança ficará à toa. Eita, gente boa. E eu estou aqui, para alimentar seu coração. Tirar você dessa vida. Vou lhe dar uma solução. Tenha fé nas pessoas. Porque brincar, estudar e viver são direitos para valer. Trabalhar? Ah, trabalhar agora não. Só quando crescer. Cida! Você viu a Cida? Você viu a Cida? Cida. Cida! Como é que é, hein? Cida, menina danada. Saí do trabalho, sem a nossa permissão. Está todo mundo preocupado. Eu, sua mãe, até o seu patrão. Vai ficar de castigo. Tu não sai mais, não. Castigo, não. Vocês conhecem o CT? Quem? Sou eu, sou o seu conselho. Sou o conselho tutelar. Não bata e não brigue com ela. Seja um bom cidadão. Porque castigo não resolve, não. Esse cara aqui ajuda as crianças e os adolescentes enviando para projetos sociais para ser um bom cidadão. Porque castigo, minha gente, não resolve. O bom mesmo é ter... Agora entendi, seu moço. Sou criança. Quero estudar, quero brincar. Trabalho infantil é proibido, pai. E diga aí para o meu patrão que vou aprender a ler e ensinar os meus irmãos. E se me permite, seu moço, estou feliz de montão. Vou falar para o mundo todo. Trabalhar agora não. É isso, Cidinha. Encontramos a solução. Venha ficar comigo, petecar com seus irmãos. E nessa união, vamos todos acabar com o trabalho infantil. Pois a ignorância das pessoas faz destruir a esperança. E fica aqui nosso recado, pra toda a população. Criança é na escola, criança é diversão. Criança é no petecas, chega de exploração. Tchau. Obrigado.